Bancada Fretilin questiona a Presidente da República, usa ouçam Estado, viagem para estrangeiro, mudar premiado Nobel Babás. Deputado Bancada Fretilin, Joaquim dos Santos até tem, ouçam transferência pública para a Presidente da República, a mutu dolar americano, rihon atos limaresin, tangne oposição russo para o governo, ato reduz orçamento referê. Joaquim dos Santos fundamenta, aprova ouçam transferência pública, tem que ir ao objetivo claro. Deputado Fretilin, António Bianco Rateten, oposição da aceita Presidente da República, usa ouçam para estrangeiro, anexam prêmio Nobel da Paz. Deputado Bancada Fretilin, Nurima Ribeiro Alcatir, argumenta, Vezem, se o Estado tem que ter competência, não é, atribui ou não, lá ouçam para a competência, órgão executivo nian. Presidente da República, Presidente da República, se sim o convite, convite tem que dirigir para o Presidente da República. Béle, ia, subtítulo, nós, anexam, Nobel da Paz, mas bem, Estado, lá ouçam, ato, alimenta, estatuto, não é, lá ouçam parte, órgão soberania. Deputada Bancada Senerte, Sede Elisa dos Santos, defende catac. Orçamento da Presidência da República, Rihundrua Ruanuluracintolo, no OZ Rihundrua Ruanuluracinat, halo ou na redução lubukida. Orçamento do Presidente da República, o Enrieta compara o Orçamento Geral do Estado de 2023, não, 2024, né, halo tem a redução lubukida, 1 milhão 339,663 mil, por volta de 9,9, a 10,9, o OZ Ralu Pembulatacar, 11%, né, presidente, halo tem a redução e contribui, tem a redução em orçamento geral, né. Primeiro-ministro interino, Mariano Asanami Sabino, justifica, viesem se festado para a Iliúr, sem prejetar autorização na aprovação do seu parlamento. Constituição é da telefone para o Presidente da República, ato, halo, viesem, relação internacional, onde remete em relação com a nação Saloc. O presidente da República, o presidente da República, o presidente da República, o presidente da República, né, teto, hodidia, hodidia e nem merece do presidente da República. A proposta, o seu proponente, ato, a menos orçamento, viesem o presidente da República, o estrangeiro, a paz e o Parlamento Nacional, também considera que, na área do Estado, garante e a Constituição, RDTL. Arseno Suárez Agustinu Neno Bertatelli Arseno Suárez Agustinu Neno Bertrandi Arseno Suárez Agustinu Neno Bertrandi